E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de The Walking Dead Season Final e bora lá então estar continuando nosso episódio 1 aqui, né? Então bora lá! Eca? É. Coitado do errante. Que porra é essa? O quê? Isso não fica assim? Alguém sabotou isso. Que merda. Assim? Louise! Se espalhem. Vamos tentar achar eles. Cuidado com os monstros. Hum. Vazia. Eu acho que o Asim e o Louise já conferiram essa. Nossa, tem um monte de pegada ali, velho. É... uma página de bíblia? Glenn! Achei uma coisa! Monstro! Galera, aqui! Bom, a gente não matou esse aí. Que porra é essa? Também achei isso. Alguma das crianças fuma? Não. Não tem o que fumar. Quem é esse azarado aí? Onde você tava? Tava vendo as armadilhas. As que dispararam estavam vazias. O resto tava quebrado. Fomos roubados? Ah, perfeito. Agora a gente morre de fome. Fodeu. Fodeu. Demais. É que... merda. Tá bom. É... expira, Brody. Calma. Calma, calma. Você vai ficar bem. É só um ataque de pânico. Ei, calma. A gente vai achar comida suficiente pra... Não é com isso que eu tô preocupada. Brody, relaxa aí. Eu tenho que contar isso pro Marlon. Ah, a gente ainda precisa de comida pra viver, sabe? Com certeza não temos o bastante aqui. Vocês dão um jeito. Acho que tem alguma coisa a ver com o cigarro lá. Deve conhecer as pessoas. Vou levar essas coisas pra escola. Quem sabe podemos racionar... alguma coisa. A gente faz o quê? Come pedra? Não dá pra comer pedra. Eu sei. O Marlon vai expulsar a gente se não acharmos comida? Bom, espero não descobrir. Onde a gente vai achar comida? Ah, deixa eu pensar. Tá na estação de trem, né? O melhor lugar. Que eu tinha achado bastante. A estação de trem não é muito longe daqui. Talvez, mas fica fora da zona segura. Tinha comida quando eu e AJ passamos por lá. Vale a pena dar uma olhada. Certeza que tinha comida? Certeza. Uma parte pode ter sido destruída na explosão. Mas deve ter sobrado alguma coisa. Tinha tanto estoque lá. Ou a gente passa fome. Tá, vamos. Ali, a comida tá ali. Mas tem bem mais errantes do que a última vez. Nós vamos morrer. A gente morre aqui ou morre de fora? Você escolhe. Clem, talvez você devesse dar uma olhada. Você conhece melhor o lugar. Deixa eu ver mais de perto. Cuidado nunca é demais. Quase não deu pra gente sair. Foi por pouco. Que medo. Tá aí o motivo. Posso subir ali, mas não sei como isso ajudaria a gente a entrar. Se derrubar esse vagão em cima dos errantes. Não dá pra lutar aqui. Tem muitos deles. Tomara que não tenham entrado. Eu já traí um errante com aquele sino antes. Posso tentar de novo. É, eles seguem mesmo o som. Você teve uma ideia? Um de nós tem que subir ali e ficar fazendo barulho com um sino pra trair os errantes. O resto passa escondido e entra na estação. Lewis. Eu voto no Lewis. Ah, peraí. Eu quero sugerir uma alternativa. Fala sério, Lou. Você fala alto. É dramático. Meio irritante. Ok, príncipe encantado. Vamos ver esses talentos em ação. Não consigo recusar um pedido desses. Eu vou com você. Vou te dar cobertura. Tá bom? Eu vou. Mas se eu morrer, o Lewis errante vai devorar vocês duas primeiro. Vou distrair eles, até vocês conseguirem chegar num lugar seguro. Depois, eu vou tentar redirecionar o bonde do Fedor, aí vocês correm pra dentro do prédio. Depois que a gente se posicionar, te dou um sinal. Aí você chama a atenção deles. Boa sorte. Bom, pessoal. Cobrar isso num ponto outro. Levite o bando, não é por você também não. Ajude! Não é por isso. Eu vou avisar a Luz que estamos prontos. O que ele está esperando? Anda, anda. Porra, Luz. Dá um segundinho pra ele. A gente não tem um segundinho. Vou ficar de olho na porta. Ok, eu e o AJ vamos entrar, pegar comida e sair. Ótimo, não demora. A Lógica. Ele não tinha morrido não? É outro. Isso. Essas bolsas vão ajudar. Clem, olha. Vai, vê se ainda está funcionando. Vai, vê se ainda está funcionando. Vou precisar da sua ajuda, guri. Ainda está com a sua arma? Por precaução. Por precaução. Boa, AJ. Tem mais coisa? Pode mandar. Bote de comida. Vai ser um banquete. Vai dar ruim em uma hora. Certeza. De pé. Devagar. Não grita. Não faz nada. Eu não vou te machucar. A menos que precise. O que você quer? Assim como você. Eu só quero comida. Não foi difícil seguir vocês. Vocês. Vocês e seus amigos fazem muito barulho. Vocês moram por aqui? Vocês já sabiam desse lugar. E se prepararam para conseguir entrar. A gente estava só de passagem. Vendo o que dava para aproveitar. Aham. E aí conseguiram tudo por sorte. Você parece nova demais para estar aqui sozinha. Você tem um grupo? Eu vi que tinha você e mais dois lá fora. Tem mais alguém? Você faz perguntas demais. Não gosto disso. Tá. Tá bom então. Não vou perguntar mais nada. Agora eu vou encher esse saco bem devagar. Temos duro para pegar essas coisas. E aí pirralha? Brincando de esconde-esconde? Que falta de educação. Não roube da gente. Não estou roubando. Isso não é de vocês. Posso te matar, sabia? Eu sou mais rápido que você, garoto. Olha aqui, pirralho. Você vai parar de apontar essa arma para mim. E me deixar ir embora. Entendeu? Vou pegar só um pouquinho e depois eu vou embora. Aí a gente finge que isso nunca aconteceu. Ei, James, abaixa! Merda! Sua merdinha! Calma! Que porra é essa? Só pega uma sacola e enche. Corre, agora! O que aconteceu? Só anda. Eu te falo, meu carinho. E beleza, então é isso. Então eu iria encerrar o vídeo por aqui já. Pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, ativem seus sorrisos. Compartilhem seus ativos sociais para ajudar na divulgação do canal C3Taus. Deixe um comentário abaixo também se devem se inscrever no canal também. Também se inscreva no canal também. E também se inscreva no sininho para receber notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal. Até pessoas! Até a próxima! Falou!